Fala galera, não famo... Uau, 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 zaaah Oi, ó, que mais uma vez, ainda não famoso Eu percebi que tem muita gente mandando o meu vídeo do Minecraft Caboclo O resumo musical que eu fiz dos primeiros episódios da saga do Felipe Neto no Minecraft E a galera tem pedido insistentemente pra ele reagir a esse vídeo Eu vejo a galera pedindo lá no Twitter, eu já vi a galera comentando também E no próprio vídeo do canal, a galera fica marcando lá no TikTok também E eu resolvi explicar pra vocês os 5 principais motivos do porquê eu acho que o Felipe Neto nunca vai reagir a esse vídeo Calma que eu não vou criticar ninguém, esse vídeo é só pra mandar a real pra vocês Até pra vocês não criarem expectativas de algo que muito dificilmente vai acontecer Embora eu queria muito que fosse possível acontecer, mas eu sei que não é tão possível assim Primeiro é importante colocar que começou a chover lá na rua E agora eu vou me desconcentrar o tempo inteiro, focado na chuva, não vou mais focar no vídeo O Sol Primeiro é importante colocar que o Felipe Neto já conhece o meu canal Lá em 2011 ele foi o primeiro grande youtuber a... Talvez o único também né, o último Primeiro e último Não, tô brincando Vários youtubers já divulgaram o meu canal Mas o Felipe Neto foi o primeiro grande youtuber a divulgar o meu canal Ele divulgou no Twitter Tinha um fórum da Parafernália também, se não me engano em 2012 Que ele comentava e dava dicas pra galera que tava começando E ele me deu várias dicas, inclusive uma vez ele assistiu um vídeo meu Que eu usava uma luz muito bosta Mas bosta demais, era muita luz E eu usava branco Aí ele comentou que o meu vídeo tava parecendo vlog de Deus Essa foi uma das dicas que ele me deu no Instinto Fórum da Parafernália E eu realmente usava uma luz muito bosta E eu aprendi com aquela crítica construtiva E outras várias dicas que ele me deu Em outro momento, acho que em 2012 também Ou 2013 A Parafernália Os membros da Parafernália Que trabalhavam na Parafernália As pessoas da Parafernália As profissionais da Parafernália Tavam fazendo uma live E eu comentei na live deles E eles que já conheciam também o meu canal Começaram a cantar a abertura do meu canal O não famoso vem aí Se você não sei... E eles não lembraram como é que era o resto da música De abertura do meu canal E aí quando eles esqueceram do resto da letra Da minha música de abertura O próprio Felipe Neto interrompeu eles na live E cantou a abertura do meu canal O que também indica que talvez ele conheça o meu canal, né? O não famoso vem aí O não famoso vem aí O não famoso vem aí É só isso que a gente gosta Pô, se não sabe O não famoso vem aí Vem aí Se você não quer assistir Fecha esse vídeo e vai dormir Olha o não famoso Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o Felipe Neto Ele influenciou inclusive a criação do canal não famoso E uma história que muito pouca gente sabe É que o canal não famoso foi criado em 2010 Eu trabalhava na época no Mortadela Também pouca gente sabe Mortadela, o instinto Mortadela Só que quando eu trabalhava no Mortadela Eu trabalhava com áudio Eu criava paródias Eu gravava as paródias Fazia a voz daquelas animaçõezinhas Fazia o roteiro E eu não aparecia Era só minha voz E meu nome aparecia lá E aí o dono do site O Sérgio Batista Me incentivou a fazer vídeos paródias também pro site Ou seja Pegar as paródias que eu já fazia em áudio E eu Preciso explicar isso? Acho que ficou bem claro, né? Fazer vídeo é fazer vídeo Fazer vídeo! E aí eu comecei a encenar as paródias que eu fazia E aparecer em vídeo Com uma qualidade bem bosta Porque eu tinha uma câmera bem bosta E eu era muito bosta também Eu era dedicado em ser ruim Mas dedicado Se uma dedicação Fiz cursinho pra ser ruim Por que que eu denigro a minha imagem do nada? Fato é que a partir dessas produções ruins que eu fazia De vídeo paródias Que graças a Deus Eu acho Eu espero Do fundo do meu coração Que não exista mais na internet Não tenha mais no YouTube Bom, agora eu falei Agora as pessoas vão procurar Não procura! Tá proibido! A partir desses vídeos muito, muito estragados Que eu fazia Eu decidi Que era hora de entrar no YouTube 2010 E aí eu fui assistir a galera Que produzia pro YouTube na época E a minha maior referência Foi o Felipe Neto Comecei a me inspirar Comecei o canal no Famoso Fazendo comentários musicais Eu pegava uma música Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha E aí eu falava Pô cara, você quer beber o mel da boca da pessoa? Você quer beber a saliva da pessoa? A saliva da pessoa Que é o mel da sua boca? Que nojo cara Que nojo Tudo errado Tudo errado Só que fazendo esses comentários musicais Lá em 2010 Eu meio que me desmotivei um pouco Quando eu comecei a perceber Que os comentários que eu recebia Era tipo tudo Seu lixo Seu bosta Se mata E esses eram os comentários bons Ainda tinha os ruins daí Aí eu tomei uma decisão muito sensata Muito madura E nada radical De excluir o canal Eu simplesmente exclui o canal Não famoso em 2010 E fiquei escondidinho lá no Mortadela Só fazendo Roteiro Voz Roteiro Voz Eu não apareço mais Só que aí em outubro do ano seguinte 2011 Eu decidi voltar com o canal E aí eu decidi que eu não ia mais ligar para as críticas Se eu tivesse crítica E aí eu comecei a mandar para a galera no Twitter Até que um belo dia O próprio Felipe Neto Divulgou no Twitter dele E isso foi Que fez com que o canal Começasse a crescer Finalmente Então o Felipe Neto Não só foi uma referência para o meu canal Mas ele impulsionou Para que eu continuasse fazendo Talvez eu tivesse desistido Se não fosse Naquela divulgação que ele fez Lá no começo Que fez com que eu continuasse postando Continuasse gravando E eu to aqui até hoje Nove anos Dito tudo isso Agora vamos para os motivos Do porquê eu acho que o Felipe Neto Não vai reagir O Minecraft Caboclo Ou alguma paródia Que eu tenha feito Da saga dele No Minecraft Tambores Para que Que eu faço isso Primeiro motivo Direitos autorais Para quem não sabe Minecraft Caboclo É uma paródia De Faroeste Caboclo Uma música Do Legião Urbana Do Renato Russo Nosso saudosíssimo Renato Russo De quem eu sou Muito fã Inclusive E eu acho que o Felipe Neto Pode não reagir a esse vídeo Por ser uma paródia Por poder dar problemas De direitos autorais Embora Não pode Dar problemas De direitos autorais Senta que lá vem história Em 2016 Eu perdi duas paródias Aqui no canal A paródia Medonhamente A paródia 10% Da música da Mayara Maraíza Tomei strike Por conta de direitos autorais Só que no Brasil A lei de direitos autorais Diz que paródias E paráfrases São livres E o que que se entende Por livre Livre É livre Se é livre Adivinha só É livre Ah mas é livre Mas não pode monetizar Só que analisando a lei E todo o contexto Eu não encontrei nada disso Só diz Que é livre Por conta disso Eu decidi entrar na justiça Contra a gravadora Que pediu que o YouTube Tirasse a paródia do ar Contra o próprio YouTube Que tirou as paródias do ar Entrei na justiça E ganhei os dois processos Graças ao advogado Bruno Santos Meu sobrinho Na sua primeira causa Depois de formado Sem nenhuma jurisprudência Sobre a matéria Sem nada Nada Absolutamente nada Foi o primeiro processo Sobre isso No Brasil Nos dois primeiros processos Da vida O cara já começa Contra a maior empresa Do mundo Só Dois malucos Eu malucos Ele malucos Juntou dois malucos E lá vai nós Contra o Google Resumo da história Esse processo não só me motivou A entrar na vida acadêmica Hoje eu estou fazendo Curso de direito E o meu objetivo É poder atuar aqui no YouTube Para ajudar outros youtubers A não terem mais nenhum tipo de problema Com direitos autorais Eu quero me especializar 100% nessa área E é para isso que eu estou estudando Esses dois processos Criaram uma jurisprudência Aqui no Brasil Que muito pouca gente conhece Que diz exatamente Que paródias são livres Não só para postar no YouTube Mas também para monetizar Se ela cumpre os requisitos da lei Se ela não reproduz a obra original E se ela não deixa de dar crédito Aos autores originais Ela se configura como uma obra originária Ou seja A paródia é uma nova obra Então desde quando esses dois processos Viraram jurisprudência Se eu não me engano 2017 Todas as paródias que eu postei De músicas nacionais Absolutamente todas Que eu tive problema de direitos autorais Eu reivindiquei E eu consegui vencer Eu consegui tirar a reivindicação De direitos autorais Em todos os casos Porque paródias De músicas nacionais São livres Inclusive nessa do Minecraft Caboclo Eu tive problema de direitos autorais Aí eu reivindiquei Aí a gravadora não aceitou Aí eu reivindiquei de novo Aí eles aceitaram Porque eles foram lá E leram o que eu tinha escrito Na minha contranotificação Viram que tem dois processos Viram que tem uma jurisprudência E aí eles liberaram 100% da monização Da paródia Só que infelizmente Muitos criadores de conteúdo No YouTube Não sabem disso E não sabem como contranotificar Inclusive eu já ajudei Muitos deles É bem possível que o Felipe Neto Também não saiba E esse seja o motivo Para ele não ter reagido Ao Minecraft Caboclo Mas tem mais O segundo motivo Do porquê eu acho Que o Felipe Neto Não vai reagir ao Minecraft Caboclo É que uma vez eu pertenci A Paramaker A Paramaker era uma empresa dele E na época eu fui recrutar Eu fui recrutrado E na época eu fui recrutado Não consigo falar Não consigo E na época eu fui recrutado O Bruno Correia Me chamou para fazer parte Da Paramaker Eu entrei na Paramaker E aí aconteceram alguns problemas De direitos autorais Com paródias Inclusive naquela época E a Paramaker não resolveu Para mim E eu falava para ele Tem uma lei Tem uma lei A lei Eu não tinha entrado Com os processos ainda Ainda não tinha tido Esse problema dos processos Mas eu tinha muito problema De perder a monetização E aí eu falava para a Paramaker Tem uma lei Que diz Que direitos autorais Desde aquela época Eu já falava Isso que era 2013 É 2013 E aí A Paramaker não resolvia Esse problema E como eu pagava Para a Paramaker Embora eu pagava muito pouco Tipo Meu canal rendia muito pouco Eu provavelmente Eu era o canal Que menos importava Para a Paramaker Porque eu não rendia quase nada Eu achava que eles tinham Que fazer alguma coisa Que eles tinham que me ajudar Em relação a isso Entende? Porque o meu canal Era focado em paródias E aí a verdade É que eu acabei ficando puto Com a Paramaker Eu critiquei Em alguns momentos Eu nem lembro exatamente Como foi Mas eu sei Que eu critiquei Talvez o Felipe Neto Tenha visto essas críticas Ele era dono na época Depois ele vendeu Mas ele pode ter pego Um ranço de mim Porque eu enchi o saco demais Eu era chato Mas eu era chato Eu tinha um pouquinho de razão Porque depois eu entrei Que os processos Eu provei que aquela lei Que eu falava Que eu enchi o saco Do Bruno Correia E das pessoas da Paramaker Estava certa Mas eu era chato Posteriormente a isso Muito posteriormente a isso Eu tentei pedir desculpa Em comentários no canal dele Até no Twitter Porque eu sentia Que eu tinha pisado na bola Com ele Sendo que ele tinha me ajudado Muito lá no começo Enfim Eu nunca fiquei sabendo Se ele aceitou Me pedir desculpa Se ele sequer viu Me pedir desculpa Mas eu estou pedindo desculpa Mais uma vez Mas esse pode ter sido Um dos motivos De que ele não vai reagir O Minecraft Caboclo Em nenhum vídeo Que eu tenha feito Da saga do Minecraft Terceiro motivo E talvez um dos mais plausíveis É que eu estou fazendo Um vídeo de signos E para quem conhece O Felipe Neto Está ligado Que ele não curte muito O lance dos signos Até onde eu sei A tolerância é abaixo Do nível do zero Aí quem sabe Ele entrou no meu canal Para ver o Minecraft Caboclo Que a galera estava pedindo Para ele reagir E aí se deparou Com um vídeo Tudo ok dos signos Ele falou Não os signos Signos Os signos E foi embora Sem olhar para trás Entendeu Porque é vídeo de signos E galera Não tentando me justificar Mas já tentando me justificar Eu estou aqui Nesse canal Que vocês estão vendo Aqui Há nove anos Eu já tentei De tudo E mais um pouquinho Eu passei da linha do tudo Chegou no tudo Eu olhei por cima do tudo E achei mais coisa Para tentar ainda Aí um belo dia Eu estava passeando Com a minha namorada Antes da pandemia E aí eu olhei para ela E falei E se eu fizesse vídeos De signos Aí ele olhou para mim E falou Signos Aí eu olhei para ela E falei Signos Aí ela olhei para mim E falou Signos Aí eu olhei para ela E falei É signos Estou brincando Foi quase assim Mas não foi tanto assim Mas foi um pouco assim Aí eu estudei Os estereótipos De cada signo E fiz o tudo ok De cada signo Resultado O canal que em 2019 Cresceu 703 inscritos Esse ano Já cresceu Mais de 96 mil inscritos É o ano em que o canal Mais está crescendo Desde 2011 O tudo ok Dos signos Bateu quase 7 milhões De visualizações Lá no Facebook E também no TikTok Deu bastante visualização Aqui no YouTube Deu bastante visualização E eu continuei fazendo vídeos Sobre isso Estudando estereótipos E respeitando também Quem acredita Eu não preciso acreditar Nos signos Eu posso brincar com a ideia Falar aquilo que já é estudado Aquilo que já é pesquisado E o próprio público Que curte também Nem todos acreditam Mas curtem Acham legal Acham engraçado Eu recebo muitos comentários Da galera que não acredita Mas gostam É um público engajado É um público massa Que eu pretendo continuar Fazendo vídeos para vocês E espero melhorar E aprender mais Fazer coisas cada vez mais legais E não usar muito O teu signo Desculpa O quarto motivo Para o Felipe Neto Não reagir ao Minecraft Caboclo É que ele pode pensar Que eu estou só querendo Farmar views Que eu estou usando A saga dele Para ganhar visualização Na real O primeiro vídeo Não dá para dizer O que eu fiz Para farmar views Porque eu sinceramente Achei que não ia dar em nada Porque os vídeos Que estavam dando certo Eram só os vídeos de signos Os outros flopavam E eu achei que ia flopar Porque era algo Totalmente diferente Do que o meu público Estava acostumado Então primeiro Não pode dizer Que eu fiz para farmar view Minecraft Caboclo Eu fiz Sem saber O que é da visualização O segundo Aí Eu não tenho argumento É que daí A galera estava curtindo E eu continuei fazendo E dá um trabalho Dá desgraça Para fazer tudo sozinho Então eu mereço visualização Vamos ter um pouquinho De compaixão na alma E o quinto E o último motivo Do porquê O Felipe Neto Não vai reagir Ao Minecraft Caboclo Do canal não famoso É o fato de que talvez Quem sabe Pode ser Ele não curtiu Talvez alguém mostrou Para ele Ele olhou e falou Que bosta Vou lá cagar Simples assim E eu respeito Apesar de ser um pouquinho Dolorido para mim Mas eu aceito E eu entendo Perfeitamente Mas enfim galera Quando eu decidi Fazer o Minecraft Caboclo Fazer um resumo Da saga do Felipe Neto No Minecraft Eu decidi fazer Realmente De coração Para homenagear Os 10 anos de canal dele Porque ele foi Inspiração Do canal não famoso Eu falei isso No primeiro vídeo Inclusive E de fato foi isso Eu sinceramente Não achava Que era da visualização Fiquei muito feliz Que deu reprodução Que deu visualização Mas o que eu esperava É que ele visse Que de repente Comentasse lá no vídeo Não precisava compartilhar Não precisava divulgar Mas que ele comentasse Eu realmente Eu queria Eu esperei Que isso fosse acontecer Mas não aconteceu Talvez por um desses motivos Que eu citei aqui Sei lá Talvez tem outro motivo E eu entendo Respeito também Ninguém tem obrigação De comentar Ninguém tem obrigação De ver todos os vídeos A seu respeito no YouTube Porque também tem a hipótese De ele não ter visto o vídeo Eu acho bem difícil Porque muita gente Mandou pra ele Pra Netolab Eu tenho visto a galera Mandar insistentemente Eu acho que Ficou meio impossível De ele não ter visto Mas pode ser Eu decidi fazer esse vídeo Explicando tudo isso pra vocês Porque muita gente Cria expectativa De que ele vai reagir E eu sei que isso Não é tão fácil de acontecer Embora repito Eu gostaria muito Que acontecesse Mas não é assim E ele não tem obrigação De fazer isso Eu só espero que Se ele viu Que ele tenha curtido E se Alguns desses motivos Que eu falei aqui Se alguma coisa Eu estou fazendo errado Ou que ele não Curtiu Se ele acha que Eu realmente estou Fazendo pra farmar Viu Ou sei lá Que isso é de alguma forma Errado Eu simplesmente vou parar De fazer e vou entender Os motivos dele Mas enquanto isso Eu estou fazendo Enquanto a galera está curtindo É uma forma de homenagear O Felipe Neto Que inspirou o meu canal É um motivo de fato De eu ter continuado Lá em 2011 De eu não ter desistido Como eu fiz em 2010 Então eu espero que Se ele não assistiu E vier assistir Que ele entenda dessa forma E é isso aí galera Não esqueça de deixar o like Pra fortalecer o vídeo Deixa o seu comentário Eu estou sempre lendo Os comentários de vocês E se inscreva no canal Se você é novo por aqui Me siga nas redes sociais Arroba não famoso No Twitter No TikTok No Instagram E até a próxima Se eu não acabar Se eu não morrer Se o YouTube eventualmente Não falir Beijos e abraços E um peteleco na orelha Que interessar E tchau Tchau